Boa tarde, bolo do tema macho, urso, daqui a pouco mais aparece por aí, corante pink da iceberg, já tá aqui ó, que fiz um cor bem clarinho, tô hoje no meu corrido, já tenho ó, forma 24 para 30 pessoas, ninho com negrês com recheio, as duas camaradas que vai pedir, vem aqui ó, bem recheado, para cada camada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, uma colher e meia bem cheia de fara de trigo e uma ou e meia de margarina, você escolhe né, eu coloquei duas colheres bem cheias de leite em pão em cada camada, ficou ninho, aí eu quebrei uns cinco biscoitos negrês com uma camada, ficou ninho com negrês com tema macho e urso, a foto que ela mandou rosinha é bem clarinho assim mesmo, eu vou usar aqui aquela cerquinha do papel que eu faço, o que ela mandou é 3D, só que vou usar o meu, o que eu faço mesmo, a cerquinha tá ali, eu já colei já, eu faço em uma folha só, depois eu corto e colo e colo as três, assim, também que eu acho que vai dar certo também que eu acho que vai dar certo oi, 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 cai lá oi, oi, cai lá como ali não deu, tem um pouquinho aqui, não vai dar, vou pegar um pouquinho aqui mais, eu sempre gosto de bater um pouquinho mais, é muito ruim quando você bate o chantilly e ela acaba a conta certinho, eu gosto não, eu prefiro que sobe um pouquinho sempre, tem uma semana que eu bati um bolo aí, faltou duas rosinhas, só duas rosetas, bater de novo, entendeu? eu prefiro bater um cuidado aqui, sobra um pouquinho, porque tem que bater de novo, cadê a espátula aqui, não sei onde eu coloquei a espátula, cadê? eu já achei, 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 achei o que mais não tá aqui, aí, colocando pra lá e pra cá só espalho aqui, sem colar um pouquinho a mais, depois eu só tirando a quantidade, porque se colar um pouquinho, pode pegar no bolo colar um pouquinho a mais, depois eu vou colocar um pouquinho a mais, depois eu vou colocar um pouquinho a mais só mó para passar aí isso aqui ó, tá vendo aqui ó, sempre tampa aqui logo, antes de colocar, passar espada de textura, viu? porque se for passar a espada com aquele buraco ali ó, ela não vai tampar, fica um buraco então, vocês vão nivelar aqui ó, e vão colocando, aonde tem aquelas falhas que eu mostrei ali ó, tem dias que eu temo em fazer assim, e dá errado essa alesa bolo todinho, direitinho, e no final tem que ir de novo, porque ficou aquele buraco ali ó, isso aqui ó, fica aqui ó então, certo mesmo é consertar antes de passar a espátula, não é mãe? é, oi pessoal mas tava alinhando a mãe que vem, salgada e fitando? é, não, eu tô falando salgada, não enrolando é as coxinhas que mais a gente fez? as coxinhas e pastelzinho assado, e... tava de salsicha buradinho, não sabe nem? blue star 1 e 2, o bolo fica bom né, a mãe faz, fica bom demais, é perfeito que a mãe faz, não é porque a minha mãe faz, não é porque a minha mãe fica mesmo ó mãe, é, põe por favor aquela sequinha ali naquela bichinha como mãe, não adianta a mãe hã? ó lá em cima da mesa ali, por favor, qual é a cola que eu vou usar aí? não esquece de tirar antes como a espada quebrou, aquela que eu uso pra poder alisar aqui, então, tô usando a sequinha ó, tá aqui na ponta pola aqui, ó, tá legal tô tentando até achar um que eu acho que fica legal esse aqui, ó, vamos apertando direito errado, fica bom né não pode apertar direito errado e tirar um pedaço aí agora aqui assim, ó aqui ó, apertei aqui errado e acabou ficando um pouco mais baixo aí eu botei aqui de novo deixa, ó essa pontinha aqui e outra pontinha aqui assim, ó ficou verdura ficou legalzinho agora, viu? legalzinho pegar aqui ó e vou fin, tá vendo? a nção tá vendo? tá vendo? uma pontinha, tá vendo? básico, fácil deixa tira esse excesso aqui ó geralmente os bolos que dá mais trabalho são os pequenos, pra mim assim esse pequeno e normal não chegaram ao trabalho maior assim mas que eu faço é o dia que eu vou limpar aqui aqui vai ser a cerquinha eu usei só uma folha e fiz quatro desenhos eu cortei e colei depois de vez e agora vou escolher a frente eu acho que eu conheço que ele ficou um pouco que ela tinha que assim vou para trás não vou deixar aqui assim a frente viu se eu quero que a frente eu falei eu pego aqui a seca eu coloquei eu fiz uma nenhuma folha só e colei se eu quero aqui a frente que eu vou fazer vou pegar aqui certinho a frente eu posso começar abraçar por aqui ó tem isso aqui ó aqui vai ficar na frente então eu vou colocar aqui assim pode ser colocando assim ou então é abraçando por trás eu fiz uma vez aqui eu sempre faço um pouquinho maior para dar certo aqui assim eu vou baixar e até ficar com o burro certo aqui não é que ficar assim antes era que era um beijo eu não é mais o juju gago gado gago eu conversa direito ao que é isso aqui ó a última nessa atrás então então essa é uma pedacinha agora é só acertar aqui deixa eu mostrar aqui aqui atrás tem o isopor tá vendo da colada pra não pegar no bolo eu colo sempre assim se eu colocar de lado ele fica reto então o papel não vai dobrar sempre eu coloco assim isso aqui é a frente que é a foto do bolo escolha ali ele vai ser aqui mesmo pegar aqui os topos o balão começar aqui com a árvore aqui ó eu quero essa frente aqui assim ó aqui a casa aqui aqui o urso o urção aqui a marcha vai ficar assim ó tá uma rosinha bem clarinha porque o bolo tá uma rosa clara também então o nome tá aqui assim ó tá meio de lado porque aqui é a idade viu mas eu vou colocar aqui assim fica um monte de lado analis dois anos aqui tem um girassol pra dar um destaque minutinho outro girassol outro girassol aqui no meio é aqui tem um girassol aqui assim ó pra ficar também tá com isoporzinho atrás ó borboletinhas eu não vou colar elas hoje doubada vou colar normal tá bom deixa eu escolher aqui onde colocar pra mostrar mais tá eu sempre colo elas doubada hoje eu mudei hoje coloquei normal aqui assim ó acho que ficou até melhor viu e já mostra mais as borboletinhas a aldeia também tem tem um aqui ó só que viu é 13 ele tá lindo bolo estreito bolo alto tá vendo aqui ó o meu é diferente ó é médio e largo como eu uso o topo tem que os balões também ó só que eu não vou colocar eu coloco deixa eu ver porque assim a coisa ela tira são balões mesmo a alta torta casa tá torta o urso tá torta agora sim a coisinha lá é só tirar viu tô seguindo o modelo que ela mandou aqui assim prontinho mãe passa robo agora um brilho fica bem bonito quando ele for brilho antes viu porque ele tá batendo na placa então tá bom lindo muito bem feito moça bonita moça bem feita moça bem feita bolo bonito bolo bem feita gostou né anna lisa anna lisa dois anos você vai colocar a velinha lá aqui ó só que de perto os balões só tirar se você não quiser só tirar tira básico mesmo bonitinho bem legal muito obrigado fiquem com deus e até a próxima mãe muito obrigado pessoal boa tarde boa tarde tchau tchau tchau